Jigui vai construir assim Sinto meu Deus Da que tu gosta de apanhaça da o te pega no escuro Da que tu gosta de apanhaça da o te pega no escuro Pets, pens que eu te dou E bota de pau Pets, pens que eu te dou Pets, pens que eu te dou Pets, pens que eu te dou Bota de pau 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 Bota de pau